Música Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais. Cerca de 5 mil idosos de Serrana no interior de São Paulo vão receber a terceira dose da Coronavac. A imunização deve começar na segunda-feira. A cidade participa de um estudo que analisa a segurança e eficácia da vacina. Os idosos com 60 anos ou mais da cidade de Serrana no interior paulista vão ser vacinados com a terceira dose da Coronavac. A aplicação em massa dá prosseguimento ao Projeto S, estudo clínico conduzido pelo Instituto Butantan na cidade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que a vacinação com a dose adicional vai permitir o acompanhamento em relação à ameaça representada pela variante Delta, que já soma 757 casos confirmados no estado de São Paulo. Ele afirmou que Serrana representa um verdadeiro laboratório epidemiológico que agora avança para essa fase da vacinação. Como parte do Projeto S, a aplicação das duas doses da Coronavac aconteceu entre março e abril deste ano na cidade paulista. Em junho, segundo o estudo, os casos sintomáticos da covid tiveram redução de 85% em Serrana. As internações caíram 86% e as mortes 95%. Ainda de acordo com Dimas Covas, os benefícios não ficaram restritos somente à população vacinada, mas foram observados em toda a população do município, incluindo a proteção de crianças e adolescentes. O percentual de famílias que relataram ter dívidas no mês de julho chegou ao maior patamar da série histórica, iniciada em 2010. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A alta é de 1,7 ponto percentual na comparação com junho e de 4 pontos em relação a julho de 2020, o maior aumento anual verificado desde dezembro de 2019. Entre as dívidas estão o cheque predatado, o cartão de crédito, o cheque especial, carnês de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestações de carro e de casa. As famílias com dívidas ou contas em atraso chegaram a 25,6%. O terceiro aumento seguido. Já as famílias que disseram não ter condições de pagar suas dívidas em atraso e que vão continuar inadimplentes aumentou de 10,8% para 10,9% de junho para julho. O endividamento entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos aumentou de 70,7% para 72,6% na passagem mensal, atingindo nova máxima histórica. No grupo que recebe mais de 10 salários mínimos, o endividamento vem batendo recordes mensais desde fevereiro. O percentual passou de 65,5% em junho para 66,3% em julho, ante o 59,1% em julho de 2020. O grupo dos muito endividados teve leve redução de 14,7% em junho para 14,6% em julho. O tempo médio de atraso para a quitação das dívidas ficou em 61,9 dias em julho. A principal dívida das famílias é no cartão de crédito, modalidade assinalada por 82,7% dos endividados, o maior nível da série histórica. O PIX caiu no gosto dos brasileiros e já é o segundo meio de pagamento mais utilizado no país depois do dinheiro. Mas por causa dos roubos e sequestros relâmpago, o Banco Central anunciou algumas medidas para dar mais segurança. A nossa reportagem consultou um especialista na área para saber quais efeitos essas medidas poderão ter na prática. Essas imagens foram gravadas pela própria polícia militar e mostram o momento em que policiais militares entram em uma favela na Zona Norte de São Paulo e encontram uma vítima de sequestro relâmpago em poder dos criminosos. A mulher, que está com uma criança no colo, conta que o marido está sendo mantido refém dentro de uma casa. A intenção dos criminosos era mantê-los presos até que todo o dinheiro fosse retirado da conta bancária. Lançado em outubro de 2020, o PIX já se tornou o segundo meio de pagamento mais usado no país. Mas junto com a comodidade e a rapidez, o novo sistema também trouxe perigo. Só em São Paulo, os casos de sequestro relâmpago aumentaram 40% no primeiro semestre. De janeiro a julho, foram registradas 206 ocorrências, contra 148 no mesmo período do ano passado. Você teve uma experiência de um amigo que te traumatizou? Exatamente. Pegaram ele numa determinada estação do metrô e tiraram 50 mil da conta dele e quase assassinaram ele. Então, por ser muito próximo, eu dei a opção de não ter justamente por conta deste motivo. Essa história te deixou com muito medo? Bastante. E fora as que a gente vê nas manchetes, né? Que é o que mostra todos os dias. Então você não pretende fazer o PIX? Não pretendo, não tenho vontade e não me faz falta. E por causa desse aumento na criminalidade, o Banco Central anunciou uma série de restrições para o uso do PIX. A principal delas será um limite de mil reais por transação no período entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Você pôs o limite? Pôs o limite. E por que você decidiu isso? Devido justamente a esses riscos que a gente tem. Você sai, você pode ser sequestrado e você não sabe o que pode acontecer. Porque hoje, se você é roubado ou se você perde o celular, o cara está conseguindo fazer com que o seu celular é desbloqueado e o cara consegue ter acesso à sua conta. Hoje a gente não anda mais com dinheiro, né? É só o cartão, mas é aquele cartão bem escondidinho lá na outra bolsa da outra bolsa e a vida que segue, porque é o trabalho na rua. Especialistas em segurança acreditam que essas medidas não serão suficientes para acabar de vez com os crimes que acontecem nas ruas. Mas vão ajudar a diminuir o prejuízo das pessoas. Em alguns casos, até o trauma sofrido. Isso porque com a limitação do valor, a expectativa é que o tempo que as vítimas passam em poder dos criminosos também diminua. Por isso nós sempre indicamos, tome todas as cautelas, mas se tornou vítima, não teve jeito, você acabou tendo um descuido ou o criminoso foi mais ardiloso, seja rápido, atenda ao que o criminoso quer. Por quê? Quanto menos tempo, menos trauma e a questão financeira você recupera. O risco de você tentar resistir ou quanto mais tempo você demorar, causam traumas que levam muito tempo para a pessoa conseguir se recuperar, quando se recupera. Esse outro vídeo, gravado por câmeras de segurança na zona sul de São Paulo, mostra uma abordagem em plena luz do dia. Os criminosos descem do carro branco e retiram a vítima do veículo preto. O coronel afirma que alguns cuidados devem ser tomados para diminuir os riscos. Qual é a dica que a gente faz geral? Que os celulares de uso comum estejam disfarçados, a pessoa não fique sentando nos deslocamentos, escrevendo, falando, porque além da falta de segurança, porque o item mais interessante para o criminoso hoje é o celular, e não importa que seja sequência relâmpago ou não, a vítima não quer perder o seu bem. Segundo, dispositivos que têm aplicativos do banco, é melhor que você tenha em casa. Você tenha dois aparelhos, um mais simples, para que você deixe em casa para o dia a dia, e os seus dispositivos de banco não fiquem, porque no dispositivo de banco você pode fazer, inclusive, empréstimos, você pode fazer pagamentos para o criminoso. As recomendações são sempre as mesmas, para que as pessoas tenham cuidado nos seus deslocamentos, quando forem sacar algum volume, alguma questão de saque em dinheiro nas agências durante a noite, em horários que têm pouco movimento, mas isso serve para genérico, generalizado em relação às dicas de segurança, não por causa do PIX. Uma experiência difícil para essa mulher esquecer. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago há menos de um mês. Com medo, não quer se identificar, mas conta que a história acabou em perseguição policial com ela e a irmã dentro do carro. E aí eles bateram tão forte o carro, em outro veículo, que o carro parou, né? Parou, eles saíram correndo e eu já saí do carro, já peguei a minha irmã e já chamaram a ambulância para a minha irmã, né? E pegaram eles, eles estão presos, né? E é isso, o carro para mim não tem problema. O problema é a minha irmã, ela vai fazer, tem 15 dias que ela está internada, com uma fratura na coluna, porque ela é bem mais velha, né? O impacto dela foi bem mais forte. E foi isso, foi uma coisa assim que durou umas duas horas, mais ou menos. Ela diz que ainda está com muito medo e acredita que vai demorar um bom tempo para superar o trauma que sofreu. Não posso ouvir barulho de viatura, nosso impacto de ônibus, que agora quando a gente trabalha de ônibus, você fica desesperada. A Organização Meteorológica Mundial da ONU informou que nos últimos 50 anos, os desastres climáticos quintuplicaram e provocaram graves danos ao redor do mundo. Mas o documento citou que os avanços em sistemas de alerta ajudaram a reduzir mortes. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas, e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060. O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima. A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres que geraram danos materiais que superam 3 trilhões e meio de dólares. A China superou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de usuários de internet. O uso de smartphones continua se desenvolvendo rapidamente com a digitalização dos serviços e o aumento da infraestrutura na China. Com esse contexto, o país ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários de internet pela primeira vez. Um grande número de tarefas pode ser realizado remotamente no país, como pagamento de contas de gás e luz, entrega de comida e remédios, compras online e consultas médicas, entre muitas outras. A China ganhou mais 21 milhões de usuários de internet em seis meses, o que corresponde ao dobro da população da Bélgica, de acordo com o relatório do Centro de Informações sobre a Internet da China, um órgão oficial. Segundo o último balanço, feito em junho, o país tem hoje 1 bilhão 110 mil pessoas conectadas. A taxa de cobertura nacional de internet é de 71,6% e de 59,2% nas áreas rurais. A China monitora de perto sua internet para eliminar qualquer conteúdo considerado sensível, como os chamados para derrubar o governo, as críticas às políticas nacionais ou mesmo pornografia. Também exige que os sites e as redes sociais tenham seus próprios sensores para realizar essa tarefa. Vários sites estrangeiros estão bloqueados na China, entre eles Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, Gmail, YouTube e até vários veículos de comunicação. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre a China. O país limitou o acesso dos jovens aos jogos online. Até já! Na maioria dos casais infectados são os maridos que transmitem coronavírus para as mulheres. Um estudo da USP indicou que fatores biológicos e de comportamento tornam homens mais contagiosos. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo acompanhou 1.744 casais na pandemia por um ano. O resultado indicou que em 63,5% dos casais infectados com Covid-19 foi o homem quem levou o vírus para dentro de casa. Em geral, os homens já são descuidados com medidas sanitárias. Mas o novo estudo indica que existe um fator biológico que os torna mais propensos a contrair e também transmitir o SARS-CoV-2. A diferença observada no estudo mostrou que as mulheres foram 36,5%, o que sugere que os homens são 1,7 vezes mais infecciosos que as mulheres. Quando os cientistas coletaram amostras de saliva e da cavidade nasal para o trabalho, eles já identificaram que a carga viral era semelhante para homens e mulheres infectados nas amostras de nasofaringe. Já na saliva, os homens infectados tinham 10 vezes mais vírus. Pode ser que exista um fator hormonal, porque essa diferença apareceu no grupo até 48 anos de idade. Os homens também possuem uma caixa torácica maior, então pode ser que eles também produzam mais vírus na saliva. O risco de desenvolver coágulos sanguíneos é muito menor depois de tomar a vacina contra a Covid-19 do que ao contrair a doença. É o que afirma o maior estudo desenvolvido até o momento sobre os efeitos colaterais relacionados à vacinação. Há algum tempo, vacinas anti-Covid chegaram a ser suspensas pela suspeita de que causariam trombose. Mas o maior estudo desenvolvido até o momento sobre os efeitos colaterais relacionados com a vacinação mostra o contrário. Segundo a pesquisa, o risco de desenvolver coágulos sanguíneos é muito menor depois de tomar a vacina contra a Covid-19 do que ao contrair a doença. O estudo britânico foi publicado no British Medical Journal. Foram comparados os dados médicos de 29 milhões de pessoas que receberam a primeira dose das vacinas Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca entre dezembro de 2020 e abril de 2021, com as informações de quase 2 milhões de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Acreditamos que esses dados devem fornecer garantias para os indivíduos, independentemente de lhes serem oferecidas as vacinas Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. Porque o que estamos descobrindo é que sim, existem alguns riscos, mas a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, não está tendo resultados adversos. Espero que isso ofereça muita segurança para o público. A preocupação com a trombose freou o uso da vacina AstraZeneca, mas segundo o estudo, o risco de desenvolver uma trombose venosa é quase 200 vezes maior com a Covid-19 do que com o imunizante. Quanto à trombose arterial, não foi registrado um excesso de casos para nenhuma das duas vacinas, mas foram contabilizados 5 mil casos adicionais, entre 10 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Desta forma, as pessoas com o vírus têm 11 vezes mais probabilidades de sofrer um derrame do que as vacinadas com a Pfizer. O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente informou que a gasolina com chumbo não é mais usada em nenhum país do mundo. Estudos científicos apontaram a mistura como causa de mortes, poluição do ar e contaminação dos solos. Boa notícia para o planeta. De acordo com o órgão, isso vai permitir salvar 1 milhão e 200 mil vidas a cada ano e economizar mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. O combustível com chumbo ilustra bem certos erros que a humanidade vem cometendo em todos os níveis de nossas sociedades. O tipo de erro que nos levou à tríplice crise planetária, a crise das mudanças climáticas, de biodiversidade e da poluição. A Argélia foi o último país a esgotar reservas de gasolina com chumbo quase um século depois que as autoridades de saúde começaram a alertar sobre efeitos tóxicos. Há apenas 20 anos, a gasolina com chumbo estava presente em mais de 100 nações. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 28 mil focos de incêndio na Amazônia brasileira no último mês, 4,3% a menos do que em agosto de 2020. Apesar da queda, o número é muito superior à média de 18 mil focos registrados entre 2008 e 2018. A Amazônia brasileira já perdeu cerca de 10 mil milhas quadradas de cobertura florestal ao ano. Para se ter uma base, uma milha quadrada equivale a 2,5 km. Na década anterior, o índice de perdas anuais ficou em cerca de 6.500 milhas quadradas. De acordo com o Greenpeace, o número de incêndios também aumentou, com a quantidade de focos de calor registrado em agosto, início da temporada seca, atingindo patamares absurdos. Os incêndios costumam aumentar drasticamente na Amazônia quando chega o clima mais seco entre agosto e novembro, já que os agricultores, pecuaristas e grileiros primeiro cortam como árvores e depois queimam para limpar o terreno. Cientistas dizem que os incêndios florestais que ocorrem naturalmente são praticamente inexistentes na Amazônia devido à grande quantidade de chuva que o bioma recebe. A China informou que vai limitar o acesso de menores de 18 anos a videogames online a três horas por semana. A medida tem o objetivo de combater a dependência virtual entre os jovens. Um anúncio foi feito pelo órgão regulador do setor audiovisual, de publicação e de radiodifusão. Com a decisão, menores de 18 anos não vão poder jogar pela internet mais de uma hora por dia e apenas às sextas, sábados e domingos no total de três horas. As normas já proibiam os menores de jogar online entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Agora, o horário para jogos fica reservado entre 8 e 9 da noite. Apenas durante as férias escolares, os mais jovens vão poder jogar uma hora todos os dias. Um documento de identidade também vai ser exigido para que os jogadores possam se conectar. Em agosto, um influente jornal do governo afirmou que os videogames se transformaram em um ópio mental. Na China, um país de quase um bilhão e meio de habitantes, os videogames geraram cerca de 20 bilhões de dólares em volume de negócios apenas no primeiro semestre de 2021. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto